Olá aluno, tudo bem? Professor Jefferson Rocha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do minicurso de Editor Nano. E hoje a gente aprendeu uma técnica que é como salvar um arquivo sem pressionar, por exemplo, o Ctrl O. A gente está digitando um texto, um artigo, um rotuo, alguma coisa, algo do tipo, programando. E pô, a gente não quer dar o Ctrl O e dar um Enter, porque isso demora, né cara? A gente precisa de agilidade. Então se a gente pressionar um conjunto de teclas aqui de atalho, a gente salva o documento rapidamente e já pode continuar digitando ali, tá? A gente vai aprender também sobre K-Beans aqui do Nano, beleza? Vamos abrir o terminal aqui que a gente vai precisar, né? Deixa eu baixar um pouquinho eu aqui, porque eu estou muito grande, cara. Estou muito grande. Deixa eu deixar eu assim mesmo, tá? Vamos abrir o Nano aqui. Eu tenho um documento que a gente estava usando, né? Que é o... Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Ele não está mais aqui, cara. Ele não está mais aqui. Deixa eu ver. O arquivo de apresentação. Ah, ponto textista. Era esse cara mesmo aqui, tá? Então vamos supor aqui que eu esteja digitando, né? Ah, digitando sem parar descontroladamente. Olha só, né? Vou botar até aqui em cima. Vou botar aqui, ó. Olha só. Estou digitando descontroladamente. Ai, 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 ai. E, pô, preciso salvar o arquivo. A gente sabe que num... Num editor gráfico, né? Como o F-Ped, por exemplo, né? Qualquer outro editorzinho gráfico. A gente está digitando aqui. Tá, olha só. Que legal. A gente está digitando. E se a gente pressionar, por exemplo, ctrl, shift, s, a gente vai dar um salvar como. Né? Ó, Gerson. Beleza. É como se eu viesse aqui em arquivo e dar um salvar como aqui, né? Ó, salvar como. Isso aqui é perda de tempo, né? A gente tem que digitar o salvar como pra voltar. Aqui no Nano, o salvar como é o ctrl O, tá? Lembra que a gente aprendeu na última aula? Então, ctrl O, ele vai aqui. Nome do arquivo para escrever, né? A gente bota ali o nome. Ctrl C pra cancelar, que a gente já viu também, tá? Deixa eu até botar aqui de volta. Ctrl mais C para cancelar, né? Cancelar. Salvei aqui. Tá, ó. Tá vendo que eu dei ctrl e entra aqui pra salvar. Isso aqui é uma perda de tempo, né? São, ó, duas, são duas, três teclas que a gente tem que digitar. Às vezes até tem que escrever o nome do arquivo de volta, sei lá. Então, ctrl O, ó, três teclas. Isso aqui demora, tá? Então, como que eu faço no FPD, por exemplo, pra mim, é, tá digitando aqui e salvar o arquivo? A gente tá vendo que tem um asterístico aqui, né? Primeiro eu vou dar um salvar como, só pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou botar oi aqui, rapidinho. Ó, beleza. Agora ele tá lá já escrito. Quando eu digitar alguma tecla, vai vir dar um asterístico, ó. Esse asterístico significa que é como no Nano, né? Que foi alterado, modificado o arquivo. Então, eu tô digitando, pra não digitar ctrl, shift, s, por exemplo, ou ctrl no Nano. Abre essa tela e salvar. Porra, é uma tela a mais, né? Aqui no FPD faz o ctrl. Como? Ctrl S, ele salvou. Já saiu o asterístico lá, tá vendo? Saiu o asterístico e ele tá salvo. Se eu fechar com o x aqui, já era, né? O Nano tem a mesma funcionalidade, cara. Então, se eu apertar aqui, ctrl mais S, salvar, tá? E aqui, deixa eu até alterar, salvar como? Beleza, ó. A gente sabe que tá modificado lá em cima, né? Então, se o arquivo já tem um nome e eu dar apenas ctrl S, olha lá o modificado. Sumiu. Então, ó, escreveu aqui oito linhas, tá? Já era, tá escrito. Se eu dar um ctrl X, ele sai aí, tá? Legal, né? Então, o ctrl O é salvar como, tá? E o ctrl S é salvar. Ele salva o documento. Então, se eu tô programando, escrevendo alguma coisa, poxa, que, por exemplo, hoje que vontade de programar, tá? Ó, modificado lá no canto direito. E, poxa, pra não dar ctrl O pra salvar como, né? Eu dou apenas um ctrl S. Olha lá, o modificado vai sumir aqui em cima. E eu já sei que foi salvo. Ele já mostra o número de linha. Então, tem nove linhas agora. Antes tinha oito e agora tem nove. Se eu digitar mais alguma coisa, ó, mais alguma coisa. A gente sabe que tem dez linhas agora, né? Ctrl S, dez linhas, tá? E saiu modificado lá de cima. Então, essa técnica aqui é uma dica, na verdade, que o pessoal salva sempre o ctrl O. O ctrl O é salvar como, tá? Ctrl S é salvar apenas. Ele salva se o arquivo já tem um nome, tá? Se, por exemplo, eu abrir aqui nano, outro arquivo, ponto TXT. Ou pode ser sem extensão também. Ó, outro arquivo, aliás, perdão. Vamos botar só assim, ó, nano, sem nome, tá? É, vamos digitar aqui, outro arquivo, por exemplo. E dá o ctrl S, ó, ele vai dar lá. Ele vai aparecer lá embaixo na funcionalidade dele. É, qual é o nome do arquivo para escrever? Ou seja, a gente sabe que a gente tá no novo buffer aqui. Ele tá até mostrando pra gente. E esse novo buffer, ele tá armazenando na memória do computador e não ainda no HD, tá? Então, a gente tem que, precisa, né? Precisamos pegar e escrever o nome pra salvar no HD. Então, vou botar lá, outro arquivo. Pronto, entrei, dei um enter e tá salvo. Agora sim, ele já tirou o new buffer lá, novo buffer. Não está mais salvando na memória do computador e sim no disco rígido, né? No HD. Então, se eu botar um ponto aqui, agora dá um ctrl S, ó, ele já salva, tá? Já era, beleza? Essa é uma das dicas que eu dou pra vocês aí. Deixa eu remover esse arquivo aqui e vamos abrir de volta o arquivo de apresentação. Beleza? Galera, essa é uma das coisas que eu ia passar, uma dica pra vocês, tá? Então, ctrl, salvar como? Ctrl S, ele salva já rapidamente. Pô, ele já sabe aí que salva. Se o arquivo já tem um nome, né? Se ele tá ainda no new buffer, tem que botar um nome lá. Então, é bem melhor que a gente dar um ctrl, né? Ctrl e enter, por exemplo, tá? Queria passar pra vocês também uma coisa, uma outra dica. Fechou? Então, por exemplo, tá? Por exemplo aqui. Vamos supor, né? Vamos supor que eu não quero pegar e salvar o documento no mesmo diretório. Quando eu pego e abro o nano aqui, ó, nano, arquivo de apresentação, por exemplo. Ó, se eu dar um ctrl, ó, a gente vê que tem o nome do arquivo somente aqui. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele está sendo salvo no mesmo diretório, tá? Que eu estou atualmente. Vamos supor que eu queira pegar e salvar esse arquivo em outro diretório. Como que eu faço aí, Jefferson? Eu tenho que pegar e passar o caminho completo, tá? Quando eu boto somente o nome do arquivo assim, se eu abrir o nano em barra home, barra... Ou sei lá, barra tmp, né? Lá de arquivos temporários. Eu estou salvando o arquivo lá, tá? Então, se eu entrar lá, por exemplo. Deixa eu entrar lá. CD, tmp. E abrir o nano. Estou aqui no tmp, tá? Um monte de arquivo aqui. Se eu abrir nano aqui, né? Vou abrir sem nenhum arquivo. Ele está assim. Vou passar com o nome. Vou botar nano arquivinho. 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 Ó, abri aqui, tá? Já está com o nome. Vou botar oi. Tudo bem. E dei um ctrl s. Salvou, tá? Perceba que... Nano arquivinho. Ó, ctrl para salvar como? Por exemplo. Ele está sendo salvo no mesmo diretório. Porra, esse arquivinho tem que estar lá no meu home agora. Como que eu faço? Eu passo o caminho completo, tá? Aí pode ser no salvar como mesmo. Então, posso dar um ctrl, né? Barra home. O caminho completo, tá? Barra o seu usuário. Por exemplo, Slack Jeff. E barra arquivinho, tá? Enter. Ó, ele está falando. Salvar o arquivo com um nome diferente? Sim. Yes, né? No caso, se você estiver em português, é o S. Yes. Ele salvou, tá? Se eu vim agora na minha área de trabalho aqui... Minha área de trabalho não, perdão. É aqui em BKP. Cadê o arquivinho aqui? O arquivinho... Deixa eu botar aí, Slack Jeff. O arquivinho está aqui, ó. Está vendo, ó? O arquivinho aqui. Abrir com... Vai abrir com o LibreOffice. Até que não está armazenado. Mas, ó... Ele foi salvo lá no meu home, tá? Então, essa é uma outra dica que eu quero passar para vocês, tá? Uma dica em a parte. Eu posso salvar o arquivo... Quando eu abrir o arquivo, aliás, naquele diretório... Ele vai estar salvo naquele diretório. Se eu quiser passar um outro diretório, posso dar um salvar como e passar o diretório completo. Se eu quiser salvar lá, sei lá... Em barra home, Slack Jeff, barra... Na área de trabalho não. Vou botar aqui meus documentos, tá? Barra. Aí, o nome do arquivo, tá? Ele vai salvar, por exemplo. Então, se eu quiser salvar em outro diretório, eu tenho que passar o caminho completo aqui. Bem fácil, né? É só usar o salvar como para isso. Beleza? Uma outra dica que eu queria passar aí, que é interessante. Deixa eu voltar lá para o meu home. No arquivo de apresentação, tá? Uma outra dica que eu quero passar para vocês. Vocês já devem ter dado uma reparada aí. Que o Nano, nessa barra aqui, ele tem esses caracteres estranhos, né? Esse chapéuzinho aqui. E ele também tem o Alt, tá? Se eu dar um Ctrl G aqui, galera. Ctrl mais G. Deixa eu até botar aqui. Ctrl mais G. É de ajuda, tá? Menu de ajuda. Isso aqui é ajuda rápida, né? Como já sabemos. E se eu apertar Ctrl mais G, ou Ctrl G, ele vai abrir o menuzinho de ajuda. Então, ele tem essas teclinhas aqui, né? Por exemplo, o bind dele, que é no caso o chapéuzinho, e uma letra, né? Um símbolo. Aqui ele tem o M, tá? Por exemplo, já é um outro símbolo, tá? E o que representa esse M e esse chapéuzinho? Vamos lá. O chapéuzinho, ele significa que é a tecla Ctrl. É associado à tecla Ctrl, tá? Então, o chapéuzinho é igual a Ctrl. E M, ela é associada à tecla Alt, tá? Então, tecla Alt aí do teclado. Dependendo do teclado, tem que tomar um cuidado aí, porque tem teclas aí que, por exemplo, se o teclado for diferente e a tecla, por exemplo, maior ou menor, elas estiverem na mesma posição de ter que usar o Shift. Então, por exemplo, a Ctrl, Shift e a tecla, ou Alt, Shift e a tecla, tá? Então, essas são as Key Beans, né? Key Beans, beleza? Então, a tecla A, o chapéuzinho, significa Ctrl e o M significa Alt. Se eu pegar e botar aqui, por exemplo, vamos lá. Isso aqui. Vamos pegar um daqui de baixo, ó. O que significa isso aqui, galera? O chapéuzinho e mais G aqui. O que significa? Significa o seguinte, significa que é Ctrl G, tá? Aqui, ó, Cut, que é para cortar o texto. A gente vai falar logo, logo sobre, tá? Chapéuzinho, K, né? O que significa? Ctrl K. Ah, um M aqui. M, vamos ver, barra invertida, por exemplo, tá? Vamos supor aqui, o que significa Alt M, beleza? Essas são as Key Beans que eu queria passar para vocês, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Aprendemos algumas coisinhas e vamos continuar. Tem muita coisa para passar ainda, beleza? Até a próxima aula.